A partir de agora, a funcionária gestante tem garantida a estabilidade no emprego, mesmo se estiver cumprindo aviso prévio. Essa estabilidade também será válida nos casos de aviso prévio indenizado, quando a empregada recebe o salário referente ao período de aviso prévio, não sendo obrigada a comparecer ao serviço. A lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, foi publicada hoje no Diário Oficial.